Wilson Oliveira, popularmente conhecido como Negão da Caju, morador de Pérola do Oeste, pilotava essa moto pela rodovia PR583 entre Pérola e Planalto. De acordo com populares, ele seguia para o trabalho quando precisou desviar de um boi que estava na rodovia e perdeu o controle da direção. Wilson bateu de frente com essa carreta que fazia o sentido contrário. Após ser arrastado por vários metros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.